Mais uma ação criminosa aqui na nossa região, dessa vez no município de Sara. Na noite de ontem, a garagem da prefeitura do município foi invadida e teve dois veículos roubados. Eu converso agora com o Luciano Serafim, ele que é secretário de Planejamento e Desenvolvimento do município, que vai passar mais detalhes pra gente. Luciano, que hora mais ou menos vocês tiveram conhecimento do ocorrido e quais foram as ações a partir do que aconteceu? Bom dia. Por volta das 11h30 eu fiquei sabendo e me direcionei até a garagem da prefeitura pra ver o que estava acontecendo. Chegando lá, a polícia militar já estava no local, já estavam fazendo o boletim de ocorrência, apurando os fatos. E aí a gente se inteirou que dois carros estavam faltando ali do pátio. Uma Toro, que era da Fundação do Meio Ambiente, e uma Spin, da Secretaria de Saúde. E quantas pessoas que fizeram a invasão? Tinha câmera de segurança? Como que eles tiveram acesso até os veículos? Em torno de quatro pessoas, foi comprovado por câmera. Eles conseguiram pular de um lado da garagem, tem um muro mais baixo, eles pularam por ali e renderam guarda. Naquele sentido ali do muro. E no momento o vigilante estava sozinho então, ou tinha mais alguém lá naquele local? Não, eles estavam só. Sempre ficam vigilantes lá no local. E desses dois veículos foram levados, né? Em média, quantos veículos que ficam na garagem da prefeitura? Olha, são mais de 70 veículos. Eu não sei dizer a totalidade, mas são vários veículos. Foi usado algum tipo de violência? Eles renderam a pessoa que estava trabalhando no momento? Qual o relato do trabalhador? É, ele relata que não teve violência nenhuma. Renderam ele a pena, ele obedeceu a tudo que eles solicitaram. Após eles efetivarem ali o assalto dos carros, terem os carros em mãos, levaram ele num local e pediram para ele ficar algum tempo. Depois desse tempo ele saiu, se direcionou à polícia militar e aí sim a polícia chegou lá para fazer o levantamento. Então, no caso, o início da ação foi por volta das 10 horas da noite? Das 10 horas. Nesse horário aí, um pouquinho depois das 10, eles ainda estavam lá. E logo após, logo após que aconteceu, você esteve lá no pátio? Ficou algum objeto para trás? Você percebeu algo diferente que possivelmente foi deixado pelos criminosos? Não, nem a polícia também percebeu isso, nada. Os veículos tinham algum tipo de rastreador, por exemplo, identificação? Todos os veículos são plotados, a Fundação do Meio Ambiente é um pouco diferenciada por se tratar de uma plotagem camuflada. Tinham rastreadores, mas num determinado momento esses rastreadores pararam de funcionar. Então, até o momento a gente não sabe o porquê, se descobriram, como que foi isso. Uma última informação em relação ao vigilante que estava naquele momento, ele estava sozinho, né? Qual foi o relato? Ele ficou abalado? Ele continuou logo depois no local? Como que foi esse relato dele aqui para o pessoal da prefeitura? É, ele se encontrava bem nervoso, ainda um pouco desorientado no momento, mas já estava mais tranquilo ali com os policiais presentes. Então, está certo, Luciano. Obrigada pelas informações. E nós viemos até o local onde o crime aconteceu na noite de ontem. Aqui atrás fica a guarita onde o vigilante estava no momento. Ele estava sozinho e foi rendido, então, pelos quatro homens. E a informação é que dois deles estavam armados. Então, ele estava aqui sozinho, o vigilante que trabalha durante toda a noite. Os homens pediram, então, a chave, né, para ter acesso aos veículos. A gente até vai mostrar aqui o tamanho do pátio. Porque a gente percebe que tem vários veículos, também tem caminhão, tem máquinas pesadas. Inclusive, nesse momento, os trabalhadores estão fazendo as atividades normalmente. Então, as atividades aqui no pátio, aqui na garagem, seguem normalmente. A gente vê que lá à frente tem uma SPIN, que é semelhante a um dos veículos que foi levado. Foi levado na noite de ontem. Foram levados dois veículos, né. A SPIN, que era utilizada pela Secretaria de Saúde de Isara, e também uma Fiat Toro, que era utilizada pela Fundação do Meio Ambiente. Todos os dois estavam plotados com a identificação do município de Isara, e ainda não foram identificados. A gente percebe que, logo lá acima também, aqui tem várias câmeras de segurança, que registraram toda a ação. E, conforme as imagens mostram, os homens estavam encapuzados, usavam máscaras, justamente para já identificar, para dificultar a identificação deles. O vigilante, que estava aqui no momento sozinho, que foi rendido, falou que não foi usado o uso de violência. Mas, logo após de toda a ação, ele, então, acionou a polícia. E, também, conforme a gente conversou com o secretário, alguns minutos depois do ocorrido, o secretário esteve aqui no pátio, também, verificando toda a situação. Os veículos ainda não foram identificados, mas seguem sob investigação. E a gente vai atualizando você aqui no Linha Verdade. E a gente vai atualizando você aqui no Linha Verdade.